Maravilha! Bom dia pessoal, bom dia Brasil! Obrigado a todos que acordaram e entraram aqui para participar de mais uma sessão do Blocos do Poder, ou Power Blocks, como veio lá de fora. São sessões curtinhas, como a gente veio conversando, vão ser 20 minutinhos para a gente aprender algumas coisas sobre o Operations. E hoje aqui comigo eu tenho o meu querido amigo Kaui para ajudar a gente nas perguntas e também colocar os pontos dele porque ele por muito tempo trabalhou diretamente engajado no Operations em diversos ambientes super complexos. Obrigado pelo bom dia no Q&A e eu tô de olho aqui, tanto no Q&A e no chat. E vamos lá galera, começando. Lembrando que a gente vai ter vários Power Blocks. A gente teve o primeiro há 15 dias atrás, que era começando. Agora nós temos sobre o Capacity Planning, depois vamos ter sobre troubleshooting, outro sobre Management Packs, vamos ter um específico sobre aplicação e monitoração de aplicações e sistemas operacionais. E o outro que é o meu favorito, que é sobre como utilizar tagging do Visphere para todos os produtos VMers e outros produtos que você tem no seu ambiente. E o último que mora no meu coração, que é a integração do VROps com o VRA. Então, aqui era onde eu planejava para o Júlio rodar a enquete, mas eu adorei o resultado. A maioria utiliza o VROps. Então, esse papo vai ser bacana. Então, já resolveu uma dúvida minha. Eu gosto de conversar com pessoas que ainda fazem a capacidade por planilha, para eu mostrar para eles como eles podem usar a planilha como um auxílio, não como a principal fonte, e utilizar o VROps como principal fonte e como eles ganham com isso. Então, quem quiser conversar depois, é só me puxar de canto, me mandar um e-mail, me procurar no Telegram, no Slack, arroba do box sou só eu na internet. Essa é a parte mais interessante. Ai, meu respeito, só isso que eu tenho interessante. Bom, quando a gente fez a sessão anterior, eu mostrei a home do VROps. E a home do VROps, ela tem aqueles fluxos de trabalho, otimização de workload, otimização de capacity, troubleshooting e gestão de configuração. Agora, a gente vai falar de otimização de capacity. E esses quatro pontinhos ali, aqueles quatro links, ele te dá essa capacidade. São quatro links rápidos. E a gente vai explorar um pouquinho deles, mas a gente vai entender a fundo as métricas. Então, vamos lá. Achei meu clicker. Bom, quando a gente clica lá em acesse capacity, a gente vai olhar ixos de capacidade por data center. Então, na página acesse capacity, ela vai mostrar demanda e alocação. Lembrando que a alocação precisa ser habilitada por cluster. Então, quando a gente clicar na parte lá, acesse capacity, nós vamos receber essa telinha. E ela vai mostrar o que para a gente? Time remaining como a principal fonte de preocupação. Vai sempre olhar para qual recurso que está acabando primeiro. Naquele data center, no caso, naquele cluster, é memória. Quando a gente olha para o modelo de demanda... Bom dia de Moçambique. Que legal! Pô, estamos internacional. Ah, internacional, Dom Anki. Isso aí. Bom dia, Moçambique. Pô, bem-vindo. O modelo de demanda está sempre habilitado. Sempre. Então, você sempre vai conseguir ver isso. Então, está ali, demanda. O alocação, nós temos que habilitar. Ele é opcional. E eu vou mostrar para vocês como a gente brinca com isso. Então, você pode ter lado a lado um dos dois. E o modelo de demanda é quanto eu quero usar. Eu gostaria de ser milionário, mas eu não sou. Então, eu trabalho com o meu salário sob demanda. Mas, se eu tivesse nascido em berço de ouro, teria sido alocado uma fortuna para mim e eu estaria consumindo dela. Sem me preocupar. Então, demanda é algo que você sempre tem que estar olhando como é que está consumindo. Se eu gastar mais do que eu tenho, eu estou devendo. Certo? É o que acontece no cartão de crédito todo mês. Alô, cliente de banco. Gosto de vocês também. Bom, time remaining é sempre baseado no recurso mais restrito em todos os modelos de capacidade. Então, seja no allocation ou demanda. Então, se está acabando a sua CPU ou sua RAM, você sempre vai olhar esse cara primeiro. E quando a gente avança para os modelos de capacidade, de planejamento de capacidade, se eu começar a trabalhar com o modelo de demanda, eu preciso monitorar a minha capacidade. Isso me deixa mais hábil a monitorar o dia a dia de uso da capacidade baseado no consumo atual e demanda dos workloads. Isso me ajuda a ter utilização. Eu vou tirar o máximo do potencial do meu hardware. E isso é baseado em performance. Então, essa é a demanda. A alocação é o modelo mais fácil para quem está fazendo planejamento de compra. Você compra um recurso, com o ratio estabelecido. E não faz over-commitment. Você trabalha alocando as coisas. Isso facilita o showback e o reporting. Porque um, você vai ser baseado em demanda e utilização. E o outro vai ser em alocação. Então, são modelos diferentes. E os dois podem coexistir. E as políticas? Quando falam assim, pô, Dubocco, eu tenho que ajustar as políticas. Cara, se você quiser tirar o máximo, tem. Mas é tão simples. Você vai lá nas políticas, edita os thresholds. Para te avisar, antes que você acabe, você perca capacidade. E isso é justificável, é ajustável. Então, thresholds é, se minha capacidade acabar em 90 dias, já começa a deixar vermelho. Estou ferrado. Não vou ter nada. Mas 120 dias, você começa só a me falar, opa, está acabando. E você pode botar isso conservador ou agressivo. E esses thresholds são totalmente customizados. E você pode fazer isso para clusters diferentes. Você configura CPU, memória ou disco para racionais e em políticas individuais. Ou seja, ali a gente tem os ratios. Quando eu faço esse ratio para um cluster de produção, eu posso até fazer um para um. Quando eu faço para desenvolvimento, eu faço maior. Eu coloco até uma postura mais agressiva no meu time remaining, no meu modelo que era mais agressivo. Então, é bom eu alterar essa política para refletir o meu modelo operacional. E aqui no time remaining, quando eu vou lá no environment e clico no ambiente, estou navegando, eu sempre vou ter aquela abazinha do capacity. E ali, quando eu clico nela, eu vou ter aqui time remaining. E ele sempre mostrando o objeto que está tendo mais restrição. eu vou ter uma visão por recurso computacional baseado em alocação ou demanda, como vocês podem ver ali. Então, ele vai fazer esse comparativo. Opa, na alocação, eu acabo em 40 dias. Mas, como é que os caras estão usando mesmo? Só? Ah, eu acabo em 143. Então, se você olhar, quando você compra um hardware, como você compra um ambiente, às vezes, pelo seu modelo de alocação, você não está consumindo corretamente, porque a demanda está diferente. Então, essa visão é simples. Então, um ponto importante. Eu e o Cauê, a gente sempre tem essa discussão com os clientes, não é, Cauê? Abre o microfone e fale. Sempre. Essa é uma recorrente. O que é capacidade? Então, a capacidade total, ela é algo que inclui o overhead, ou seja, o que o sistema operacional usa para gerenciar os recursos, o HA, sua capacidade de falha, o buffer e a capacidade utilizável. E é importante entender cada um desses pontos, que eu vou passar rapidão. Vamos lá. Bom, o que é overhead? É o mais simples. Todo mundo já sabe disso, já escuta faz tempo. É o recurso que o hypervisor precisa para gerenciar e rodar o workload. Esse é o menor deles, mas ele existe. E o que é o HA? É a capacidade reservada, baseada na sua política de admissive control do cluster. O Visfir HA vai utilizar a sua configuração de cluster para prover uma recuperação rápida de falhas. E o HA também usa o admissive control para garantir que tem recursos suficientes para essa operação ocorrer. Simples assim. E o que é o buffer? O buffer, deixa você adicionar, é um buffer, né? Aí o Cauí me deu um exemplo hoje cedo muito legal. O Cauí falou, Dubok, eu tenho que acordar às sete. Cauí, conta a sua história rapidão. Pô, velho, eu já apertei o snooze três vezes. Então, para eu acordar às sete, eu tenho que colocar o alarme seis e trinta, mais ou menos, porque esse é o meu buffer. Trinta minutos ali que eu consigo uma soneca a mais. Para às sete, eu tenho a coragem de levantar e ir para a luta. Essa que é a verdade. Então, o buffer, ele funciona de forma similar. É, desculpa, Dubok. Você basicamente se planeja, você se planeja, fala, eu quero utilizar no máximo oitenta por cento dos meus recursos. Então, eu coloco um buffer aqui de vinte por cento, porque quando bater esses oitenta, você já vai ser notificado, você vai entender que está cheio e que o seu buffer, ele está reservando os recursos. Então, aí é do seu planejamento. Aí, o Dubok teve até outros usos, que eu acho que vai falar agora para que você pode ajustar o buffer em outros casos de uso. Sim, como eu usaria esse buffer? Um novo projeto onde eu não tenho hardware. É a soneca do Cauí. São trinta minutos de... Caramba, estou me ligando. São trinta minutos de espaço que ele tem para acordar e não perder nada. Então, o buffer é o espaço que você tem para novos projetos e você não tem o hardware. E ele é levado em consideração no planejamento de capacidade. Você quer reservar a capacidade, mas não tem o hardware. E eu quero apontar aqui que o buffer é desabilitado por default. E esse buffer adiciona uma métrica no cluster do VHOPs que se chama Usable Capacity After HA and Buffer quando você habilita. Ou seja, você vai ter uma métrica que te diz qual é a sua capacidade depois que desconsiderar o HA e o buffer. Simples. E o Capacity Buffer ele ajuda também no cálculo do custo porque ele reserva essa total capacidade menos HA e o mais legal é você pode retornar isso para o seu ambiente quando quiser. É novo no 8.0. Você pode editar diretamente ali e se vocês olharem ali embaixo o buffer Capacity Buffer você quer ah, quero reservar 20% da minha CPU sob demanda para o buffer. 10% da minha memória e 20% do meu disco. A qualquer momento você pode alterar isso e retirar esse buffer. Ou seja, o projeto já entrou ou aumentar vai entrar mais projetos. Então o VHOPs vai trabalhar com essas definições. Isso daqui é novo no 8.0. Se você está na versão antiga por favor suba e você pode escolher para qual política isso é aplicado. E o que é o Usable Capacity? Usable Capacity ele vem depois do HA e o buffer. é o total de capacidade disponível quando se remove esses dois itens. O HA, o buffer e o overhead. E o que é Usage Utilization? Quando eu tenho uma VM ela está rodando lá 40%. Está lá 40, 40. Ela está recebendo 40%. E aí você está olhando a métrica Usage Utilization. Quando você olha o demanda ela está lá pedindo 110. Mas por que que isso acontece? Porque ela está pedindo mas não consegue receber. A gente está falando de ambientes virtualizados com concorrência. Então, o que a gente precisa ter? Uma melhor gestão dos nossos workloads. E aí quando eu começo a ter a métrica de contenção. Quando você chega numa situação onde a demanda é mais alta que a utilização você começa a ter uma métrica de CPU contention. Isso é quando começa a ter ready time ou swap ou co-stop. O contention envolve um monte de métricas. Então, essa é a métrica exclusiva do V-Hops. E é isso que eu tenho que ficar preocupado. Quando eu vou olhar posso fazer só um comentário sobre demand? Essa é uma pergunta recorrente que eu vejo também. A galera falando poxa, mas meus Zabbix está apontando aqui um uso de 90%. Mas eu vou no V-Hops e não está 90% o uso. A resposta simples é deveria estar idêntico ou muito próximo aos valores que você pega dos Zabbix porque o V-Hops ele usa a utilização do sistema operacional como padrão também para as respostas. Porém, existem algumas exceções. Se tiver diferente tem alguma coisa errada. A primeira do Bloch comentou que é contenção. Se tiver contenção o Zabbix ele vai estar descompassado porque o Zabbix não entende a contenção. Ele entende só a utilização pura. Então, aí você já vai ver uma discrepância. Outros problemas que a gente vê por exemplo é quando você limita no V-Center ou no V-Sphere a utilização de CPU de uma máquina. Isso pode causar outra discrepância com o que o Zabbix entende e com o que o V-Hops mostra. Então, a resposta simples para o Zabbix está diferente do meu V-Hops é não deveria estar e tem alguma coisa errada. Vamos ver a fundo porque você pode melhorar não só a performance dessa máquina como a sua gestão de capacidade para ela. E a performance das vizinhas dela. Totalmente. Porque pode estar afetando outros caras. Vizinho barulhento. Quem que nessa pandemia não tem um vizinho barulhento? É a mesma coisa uma VM que está sofrendo contenção. Vamos continuar aqui. Então, quando eu olho para uma métrica agora no V-Hops você tem uma opção de metric correlation. Ou seja, ele faz correlação de métricas que acompanham aquela mesma curva ou é uma anomalia. Então, quando eu olho a primeira ali que é CPU demand eu vejo que ela fica em 100 e ela chega a 110 desce para 100 e fica em 110. e o usage do sistema operacional eu vejo que ele está sempre topando. 10 para 95 mas está sempre ali. Ou seja, a minha máquina ela tem uma demanda maior do que ela tem de CPU. E o machine learning determinou que isso é resultante de uma demanda de memória. A demanda de memória também está alta. Excede a memória configurada. e quando eu clico lá no alerta ele pede para eu checar os processos rodando ou ele vai te dar uma sugestão de aumentar a CPU da máquina. Então, a gente precisa investigar isso. Isso pode ser gerado alerta que gera uma ação automatizada. Então, a gente pode utilizar essas coisas para ver coisas simples no nosso ambiente baseado na capacidade de determinar como melhor ganhar mais espaço no meu cluster. E o buffer contra o Red Room. Todo mundo me pergunta, Pô, Duvore, tem esse Red Room aqui, o que ele faz? O Red Room ele é uma feature de workload optimization que não afeta a capacidade. Ele controla a utilização desejada ao máximo dela de clusters individualmente no data center. o que isso significa? O workload optimization pode encher um cluster antes de começar a mover os workloads. E esse Red Room ele não afeta buffer, não afeta usable capacity. Por exemplo, você tem um cluster que você quer consolidar. Você quer que ele tenha uma utilização maior. Então, você habilita esse Red Room. Buffer é para reservar recursos. E o Red Room usa recursos todos os recursos disponíveis para fazer spike dentro desse cluster. E onde que eu configuro isso? Quando eu clico lá em workload optimization e eu venho aqui no edit desse cara do operational intent, eu tenho ali workload optimization. Se eu mover a barrinha do workload optimization para balanceado ou para consolidado, que é nessa barra de cima aqui, eu determino se um cluster vai estar mais cheio ou mais vazio. E o Red Room é até onde eu quero que tope isso até começar mover o workload. Se eu boto 50% e eu coloco um cluster mais balanceado, eu vou ter muito mais Vmotion no meu ambiente. Muito mais. Se eu colocar ele mais consolidado com mais Red Room, eu vou ter muito mais cluster consolidado. Eu tive um cliente me perguntando como é que eu faço para o DPM entrar mais rápido do block. Eu falei, utiliza o VHOPs com o workload optimization para garantir minha gata subiu aqui, para garantir que você consiga utilizar o máximo. E aí, o que acontece? Você vai encher o seu cluster e aí o DPM vai entrar mais rápido para desligar o seu host vazio. E como é que funciona a engenharia de capacidade? é o mais simples possível. Ela vai entrar utilização e demanda como métrica. Lembrando, utilização é o que o cara está usando, demanda é o que ele quer usar e não consegue. Usable capacity é total de capacidade menos o HA, lembrando, admission control. Usable capacity é a total de capacidade para também alguns objetos que nem VMs, como data store, data store clusters que não tem HA. E a janela de projeção é um ano no futuro. E isso acontece de 5 em 5 minutos 24 por 7. E ele vai soltar aquelas métricas time remaining, capacity remaining, size recomendado e capacidade total recomendada. E você pode alterar essas políticas. Essa política pode ser alterada para conservadora ou agressiva. E vamos rever essas opções. e os ciclos de compra podem ser levados em consideração baseado no cluster. Então, cluster de desenvolvimento, você começa a botar políticas sob demanda, mais agressivo, você consegue fazer esse tipo de detalhamento. Capacidade e time remaining. Como a gente calcula isso? A gente sempre vai ser no nível de risco. Se eu trabalhar conservador, a projeção é 3, aquele upper bound que aparece no desenho do V-Hops são 3 dias no futuro. E a projeção é a interseção da capacidade utilizada. E agressivo usa já um método mean, a média ponderada disso. E quando a gente vai planejar, a gente consegue utilizar o V-Hops para fazer isso para nuvens privadas, hiperconvengentes e fazer também uma estimativa para nuvens públicas. e aqui, ao invés de a gente entrar nesse passo a passo, eu já vou passar para demo, porque eu vejo que a gente já está perto e eu gosto de fazer demo, vocês me conhecem. Prático. Então, eu vou logar aqui no meu V-Hops. Rapidão. estão vendo minha tela aí, eu acredito? Sim, eu não sei. Legal. Primeiro, eu tenho que digitar a senha correta? Sim. Então, quando a gente vem aqui em plan, nessa telinha aqui, clicamos aqui e a gente tem nosso planejamento aqui. Simples. Então, está entrando um projeto novo. Vou receber um projeto X que eu comprei. Ah, são 30 VMs. Vamos lá. Projeto do professor, né, Cauê? Pô, fechou? Pô, fechou, luxa. Eu vou colocar isso em qualquer cluster e vai ser, sei lá, VM de 4V CPU, 32 GB de RAM, 100 GB de disco, pod box, expected utilization. Como é que eu faço isso? Cara, você quer ser o mais conservador? Bota 100. Você está falando que vai ter 100% de utilização. Você está fazendo alocação. Se você sabe como isso funciona, direitinho sua aplicação, você pode vir aqui em Advanced e configurar. Ou você vem aqui em Porta de uma VM parecida. Se você quer ser conservador, coloca 100. Ah, a projeção de crescimento, 10%. Há quantas VMs? Não sei lá, são 10. Eu coloco a data de entrada e a data de saída desse projeto. E eu rodo esse cenário. Quando eu rodo aqui, ele vai me dizer quanto em GHz eu vou precisar, quanto em RAM quanto em espaço em disco. E opa, vai caber nesse cluster aqui. Vai caber, então beleza. Se eu clicar aqui eu vou ver mais detalhes dessa simulação. Então ele me mostra aqui a utilização, o total e o que eu adiciono com esse workload novo. e a mesma coisa para a memória. Opa, a memória aqui com esse projeto já quase acaba. E disco. E aqui aquela visão de gráfico. Esse upper bound aqui é sempre três dias na frente. E a gente vai trabalhando essa visão. Ah, do bock, então eu vou meter 100 VMs que eu estou tranquilo. Então eu editei aquele cara e vou rodar o cenário. Agora já não cabe. E aí ele me mostra que também não cabe em outro cluster. Ferrou. E agora? Eu vou salvar esse cara. Salvei. E agora eu vou falar putz, eu preciso adicionar novos hosts. Então aqui vai ser os hosts do Pofechor. Né, Cauê? Então eu vou adicionar aqui o data center. Vou escolher o tipo de servidor ou vou criar o meu. Ah, vou criar. Eu gosto de criar o meu. Dois sockets, 18 cores, 502 gigas de RAM e custou 30 mil dólares. Vou botar três desse cara. E eu vou salvar esse cenário. E agora eu tenho os dois cenários aqui. E aí eu posso fazer um stack e rodar um contra o outro. Esse aqui é o que eu adiciono de capacidade. Esse aqui é o que eu adiciono de workload no meu ambiente. E eu consigo ir comparando linha a linha o que aconteceu. De uma forma simples. Opa, tô tranquilo, mas eu adicionei muito mais capacidade do que eu precisava. A métrica que era um ano agora ficou zero. Ih, vai demorar pra acabar. E o que vai acontecer quando você efetivamente adicionar esse cara? você vai o capacity a capacity engine do VHOPs vai receber essas métricas, vai ver que tem mais e vai recalcular tudo. Vai tá sempre olhando toda vez que você clicar aqui a projeção de capacidade baseada nos eventos mais recentes possíveis. E é importante super importante entender a diferença dessas métricas quando você tá trabalhando com o capacity. Minha internet não caiu, né? Ibok, eu não sei se você acabou botando seu microfone aí sem querer, mas eu não tô te ouvindo. Eu acho que minha internet caiu. Não, 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 tô te ouvindo normal, acho que foi o teu, Cauê. Eu tô ouvindo não. Ah, legal. Não tô nada. Legal. Pessoal, eu não tô te ouvindo. Cauê, a gente tá te ouvindo, mas você não tá ouvindo a gente. Não tô ouvindo. Bom, pessoal, vamos aos Q&A, hein? Achou, vai comigo aqui, valeu. Obrigado, eu vi aqui uma pergunta do Fernando Ramalho. Obrigado, Fernando. Se eu tenho um projeto com perfis de máquinas diferentes, eu preciso criar um workload planning pra cada perfil? Não é possível criar um workload planning vários perfis de máquinas? Fernando, ô, amor, para aí, minha gata, minha gata. Quando a gente vem aqui fazer esse planejamento aqui do workload planning, eu posso adicionar diversas VMs diferentes, independente do perfil dela. Então, se eu botar essa e essa, eu vou ter modelos diferentes de VMs aqui. Quando eu for fazer esse planejamento, ele vai considerar dois. Na configuração, você vai ter que fazer modelos, vários modelos, Fernando, a não ser que você utilize e importar de uma VM existente. Respondido? Espero que sim, qualquer coisa você me avisa aí. Dubok, como é possível exportar essas análises do workload planning? O Fernando está bombando. Eu sei, eu conheço ele, eu sei que ele sempre tem quase perguntinha boa. Valeu, Fernando. Como é possível exportar essas análises do workload planning? A melhor forma de você criar seria por reportes, criando for caches. E esses for caches, quando a gente está criando uma view, eu posso criar uma view sobre tendência, vamos criar uma view rapidona aqui. Ou eu vou editar uma? Acho que vai ser mais rápido. Ok. Vamos pegar uma de cluster aqui. Cluster CPU Demand. Essa é uma linha de tendência, essa é que eu gosto. Então, quando eu estou olhando uma linha de tendência, deixa eu pegar meu ambiente aqui para a gente ver ela na tela. Eu vou ter aqui essa linha de tendência aqui da demanda de CPU para todos os meus ambientes. E aqui eu posso fazer uma tendência desse dado histórico. Quando eu faço um trend e um forecast, vou botar aqui o forecast agora. E eu dou um refresh agora essa view vai me prover uma visão de para onde esse workload está indo baseado na demanda. Então, o simples fato de eu alterar e manipular o meu data series, eu consigo ter uma visão de como isso está acontecendo. E uma forma de eu planejar o que eu tenho de capacidade também, Fernando, é utilizando o buffer. Mas exportar aquele workload planning, a gente não consegue ainda. é uma feature que está vindo na 8.3. Assim eu espero. Como você verifica... Próxima pergunta, então. Vamos lá. Cauê, lê para mim a pergunta do Igor Macedo ou Júlio. Lê para mim. Do Igor Macedo, como verifico ajusto ou ajusto a parte de buffer e aquela métrica de overcapacity? Ele esqueceu o termo que você apresentou. não tem problema. Quando a gente acessar aqui um ambiente e ter essa determinação aqui, a gente vai clicar aqui. Então vamos lá. Do começo, Home, certo? Acess Capacity, tem os meus data centers aqui. Eu tenho aqui os meus clusters embaixo. quando eu clico num cluster, ele sempre vai me mostrar no modelo alocado a minha CPU já era. Na demanda, está tranquilo. Quando eu clico nesse lápis aqui, bem aqui, eu venho aqui e trabalho o buffer. e é aqui onde eu faço essa reserva que vai retirar do usable capacity para cálculos de projeção de capacidade. Entrou um projeto e eu não tenho hardware. Eu venho aqui e boto 20% de buffer de CPU, 10% de buffer de memória, 5% de buffer de demanda. Então, quando eu salvo isso, ele automaticamente vai recalcular. se eu começar a aumentar aquele número, daqui a pouco a minha capacidade aqui já acabou. Então, vamos fazer uma loucura aqui. Logo, logo, o Verhopes vai recalcular e a gente vai ver que não tem buffer de nada aqui. Eu preciso esperar um ciclo de coleta, que são 5 minutos. E isso daqui, essa linha vai subir bastante, porque eu já tenho mais de 50% sendo consumido aqui. Então, é por aqui onde eu ajusto. Respondido, Igor? Bom, não temos mais perguntas do Bocke. Enquanto ocorre esse ciclo e tal, eu vou colocar a enquete de final, ok? Não entendi. Está ouvindo tudo o que eu falo aqui. Pessoal, eu estou conversando internamente e a minha intenção é disponibilizar esses vídeos num canal do YouTube, alguma forma de a gente poder reassistir para quem perdeu, para a gente compartilhar entre amigos. E a ideia é isso, papos rápidos. Eu estou disponível na internet, no Twitter, no Telegram. E lembrando, nós temos um grupo de Telegram sobre ver Hops dedicado. É uma comunidade não oficial, claro, é algo que a gente está criando para a gente unir os usuários de Operations do nosso Brasil. Então, eu vou compartilhar aqui no chat para quem tiver interesse. Como eu disse, é algo não oficial. Tem alguns funcionários da VMware lá, mas são poucos, eu interajo bastante e eu gostaria de ver algumas pessoas perguntando lá, participando. E eu sempre gosto de ver pessoas e mais pessoas lá com a gente, trabalhando a sua dúvida, os seus problemas. Mandei aí no chat do Zoom. Legal. metade das pessoas já responderam a enquete, por favor, concluam as respostas para que a gente possa encerrar. Essas perguntas são importantes para que a gente melhore, oriente, enfim, como fazer melhor esses Power Blocks. O Fernando fez uma outra pergunta, mas é um pedido. Duboc, faz uma sessão sobre dashboards e reports. Vai rolar. vai rolar sim. Esse é um dos itens que a gente vai fazer e vocês vão ver que fazer dashboards e fazer reports, tudo volta para a sua utilização da view. A view é a verdade. Então, se você conseguir manipular a sua view, você vai mostrar bastante coisa do seu ambiente. Então, sempre pensem na view, uma dica que fica aqui minha. nós tivemos 40 respostas das 60 pessoas. Está aí. 70% das pessoas responderam. O link do Telegram não mandei? Achei que eu tinha mandado. Ah, eu mandei só para os panelistas. Erro meu, desculpa. Mandei agora para todos verem. Mandei o link do Telegram agora, Jefferson. Obrigado pelo feedback, Igor. Faltam só algumas pessoas para a gente encerrar a enquete. Quem ainda não votou, por favor. É importante para a gente. Lembrando, a ideia de 15 em 15 dias, a gente ter esse bate-papo mais rápido, ensinando na prática alguma segredinha do V-Rops. E se vocês tiverem alguma sugestão para um tema que nem o Fernando acabou de sugerir, vamos fazer também. Vamos fazer também. Eu estou pensando em como trazer isso para um modelo mais prático onde vocês possam fazer alguns labs comigo. comigo. Então, quem estiver acompanhando, por favor, continue acompanhando que nós no futuro vamos ter mais sessões com um pouquinho de menos eu falando, mais vocês fazendo. Ótimo. Duvote, eu acho que é isso. Passamos até do tempo. Não sei se você tem alguma coisa para encerrar, se não... Não tenho. Eu tenho sem aqueles slides de foto bonita para a gente ficar com bate-papo como um obrigado. É só isso. É isso então. Dank, obrigado, tchau, grátis, né, Júlio? É isso, grátis, grátis, Emílio. Obrigado, pessoal, do Cauê, do Boa, que nos vemos daqui a 15 dias. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caíque ainda está aí? Lá no... Caíque, eu vi sua pergunta agora, desculpa, a gente não já... Deixa eu parar a gravação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.